Bem, meu nome é Rafael e hoje eu trouxe o Mundo no Black Power de Tayô. O autor desse livro é Cusa de Oliveira e a editora é Peirópolis. Esse livro fala sobre a Tayô, uma menina que tem Black Power. É um estilo de cabelo que pessoas têm. Então, gente, o maior orgulho dela é o Black Power dela. O nome dela, Tayô, significa da alegria. Eu gostei muito desse livro, achei nota 9, porque fala sobre os africanos, como eles sofreram. Então, eu acho que eu dou essa nota. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem o like e tchau!